Por que está preso num emprego chato sem futuro? Eu não sei. Por que o seu chefe sempre grita com você? Não consigo entender. Por que a sua vida é esse completo desastre? Quer parar de pegar no meu pé? Por que perguntar o porquê? Beba álcool. Ninguém gosta de um pensador. Você pode não conseguir mudar a sua vida, mas pode mudar o jeito que a vê. Álcool. Quanto mais você bebe, menos você pensa. Por que você está preso num emprego chato sem futuro? Por que o seu chefe sempre grita com você? Não consigo entender. Por que a sua vida é esse completo desastre? Quer parar de pegar no meu pé? Por que levantar o porquê? É ninguém te covetu? É todo mundo te reforçam. Alcoó ou coisa? É todo mundo te reforçam. Não consigo entender. Mas pode usar o que brilhante de um aguento. Você é o poder征ende no meu pé. Você é o poder de pensar. Você é o poder de pensar. E vai se parem de prezo Aí que o senhor quer dizer que zaia O que é zaia? Sou evolutivo, é da cima do mundo Sou evolutivo, é da cima do corpo Sou evolutivo, é da cima do mundo Só me torce a decisões ma na mesma pessoa Não é mesmo, mas é só que é exatamente isso Por quê? Por que se precisa de zaia São estilosos e doenças E a sua pesquisa, pra que isso? Por que pensar em zaia? Veja aí, já deem visão Eles vamos lá, perderão espaço Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser Seu problema não é pensagem, mas não vale o que eu quiser